Oi, pessoal! Eu sou a Flora, embaixadora do Caderno Inteligente, e hoje eu vou mostrar para vocês como eu estou usando o meu Planner do Caderno Inteligente, que está sendo a minha ferramenta de organização atual. Vamos lá! Esse aqui é o meu Planner. Eu personalizei ele com as letrinhas aí, formando o nome do meu perfil e uma estrelinha. E aí, abrindo ele, a primeira coisa que tem é a pastinha plástica que eu uso para guardar adesivos funcionais e adesivos que eu gosto de usar bastante no dia a dia do Planner. É uma forma de deixar bem prático no dia a dia para poder usar e decorar o meu Planner da forma como eu gosto, para ele ficar bem bonito, porque, como vocês vão ver, eu gosto de um Planner bem decorado. Tem a folha de adesivos que vem no próprio Planner e são super lindos, e a primeira página foi essa página aí de informações sobre mim, que eu preenchi e decorei com o meu nome. Gostei bastante do resultado. Temos aí as outras páginas que eu ainda não preenchi. A página de metas e aí a página do ano, dos meses do ano, que eu comecei em setembro. Então, está a partir de setembro, porque como esse Planner é não datado, eu comecei ele no mês que ele chegou, porque eu fiquei muito ansiosa para usar. Depois, eu adicionei algumas coleções, como eu fazia usando o Bullet Journal. Então, eu adicionei uma coleção de leituras, que eu só adicionei uma folha de refil de folhas linhas brancas, o refil quadriculado. E depois, com um refil branco liso, eu imprimi imagens de filmes e séries que eu assisti. E depois decorei com alguns enfeites, com adesivos, e gostei muito do resultado dessa coleção. Eu também deixei já mais algumas folhas extras de refil aí, para poder fazer outras coleções que eu quiser, mas eu ainda não montei nada. E aí começa o meu primeiro mês com essa divisória rosinha, que é a divisória número 9, né? Que é do mês 9. Eu adicionei uma folha inteligente que eu decorei, para fazer lista de coisas que eu quero comprar. E do outro lado também era uma lista de coisas para fazer, que no fim eu acabei não preenchendo. Ela fica aí porque era desse mês. A capa do mês eu decorei de um jeito super fofo, que eu amei o resultado. E aí eu fiz também o primeiro mês cheio de adesivos, porque eu gosto de decorar assim. Tudo foi feito com adesivos, eu fui colando adesivos para preencher os dias, mudei ali os dias da semana também com adesivos, e adicionei um refil de checklist para fazer uma listinha de posts que eu quero fazer também. Eu gostei de decorar e de deixar ele bem bonitinho assim, todo em tons pastéis, porque é muito a minha cara, e eu achei que combinou super com a estética desse planner também. A primeira semana tem essa página aí que eu colei duas folhas uma em cima da outra, porque o mês começou numa quinta-feira. E aí eu decorei tudo, eu colei um monte de adesivos e usei essa parte lateral para listar tarefas gerais da semana que não necessariamente tinham um dia específico para acontecer. Decorei toda a página e fui compondo ao longo dos dias. Segunda semana eu fiz a mesma coisa, também usei um monte de adesivos e usei essa parte de baixo de pendências para colar fotos de memórias dessa semana, eu achei muito legal. Também adicionei uma abinha que eu recortei uma folha inteligente para colocar a leitura concluída, uma música que eu estava ouvindo, e também fiz com uma folha inteligente mais uma coisa de memórias, porque eu adoro deixar esses registros para lembrar o que eu fiz em cada semana, lembrar o que eu assisti, lembrar os eventos e aproveitar para deixar cada vez mais personalizado. Na próxima semana, também decorei mais, dessa vez usando basicamente adesivos e decidi não usar essa página de pendências, não me fez falta. Como vocês podem ver, eu sempre uso o cantinho ali para fazer a lista do que eu quero fazer na semana e esse cantinho tem me ajudado demais no planejamento. A outra semana eu decorei bastante também e decidi usar a página de pendências para fazer o sábado e deixei a outra lateral só para o domingo para ficar com mais espaço. Foi uma solução bem legal para aquelas semanas em que eu tenho vontade de escrever mais coisas no final de semana do que tem espaço. E a última semana do mês, que eu acho que foi uma das minhas favoritas, também usei a parte de baixo para colar algumas lembranças. E aí vou mostrar para vocês agora uma coisa que eu fiz, que foi esse tracker de hábitos numa folha inteligente. Então eu coloquei o suficiente para as cinco semanas que teve o mês, coloquei os hábitos que eu queria monitorar e aí eu fiz de uma forma que eu pudesse colocar ali nessa semana, que foi a última semana do mês, por isso que ele acabou ficando aí. Mas eu fiz numa folha inteligente para ele ficar portátil e eu poder ficar trocando ele de semana em semana. É uma forma de sempre ter essa página na semana que eu estiver usando para não esquecer de olhar os meus hábitos, anotar e preencher. Então foi uma coisa muito legal que o Caderno Inteligente me permitiu por conta do sistema reposicionável e você pode usar essa ideia para fazer qualquer outra coisa que você queira ter na semana ou que você queira ficar trocando de página. Depois aí vai começar o meu próximo mês, mas isso vocês podem ver em outro momento. Eu espero que vocês tenham gostado do tour pelo meu planner do Caderno Inteligente, super personalizado. Eu estou amando usar esse planner e está sendo incrível. Um beijo para vocês e até mais! Tchau! Tchau!